Quando eu fico muito triste Eu pego a fotografia da minha mãe E aperto bem forte no meu peito Minhas mãos param de tremer Segurando a fotografia E meu coração bate mais forte Mas não é mais uma dor que eu sinto Eu me transformo Possuído de alegria Que invade a mim E todo esse recinto E que não tem explicação Eu choro de alegria Rezando Aos pés de Nossa Senhora Aparecida Minha mãe me deu a vida E sempre ela me dava a vida Minha mãe me deu a vida E sempre ela me dava a vida Minha mãe me deu a vida A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL